Bendita, muito amor aqui regi Muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo Meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo Mas resumo são letras enquanto se perca Muita luz a quem acredita Mas cê não anda bem Cê tá pulando entre a diferença da plataforma e o trem Sabe por que você é vacilão? Somente tá aberto e não somente os seus pensamentos vagão Então, só vai ficar por isso Porque cê tá ligado que agora cê não honra o serviço Pode vender, pode fazer, vai ser verdadeiro Mas na batalha não cola cê marreteiro Sabe por que eu vou na improvisada? O marreteiro agora é o jeito certo pra poder te dar pancada Então eu vou mandar na improvisada, viado O prego que se destaca sempre vai ser martelado Então, vai sobrar pro cê cê não se cura O prego vai ser martelado e eu nem tô falando de giro Chega de nós Aê rebel, vai se fuder O prego que é destacado é martelado Você se destaca por quê? Seu babaca, presta atenção, sua rima é muito fraca Irmão, eu vou te passar o rosto Sabe por que eu pulo? Porque eu sou magro, eu não sou gordo Aê! Essa é a nossa diferença Tá ligado, mano? O MC que pensa e eu seguir todas as regras Quando o balão pula-pula quando é criança O balão pula-pula quebra Aê é bota, né, moleque? Quebrou até o balão pula-pula da re-rap Aê! Como é que fica o mercado infantil? Igual você com essa zima de imbecil Ô, louca, filha! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Você colocou na rede acendeu, nem dá 10 Desculpa! Nossa, que legalzinho, não foi mal Parulho para as rimas do reféu! Parulho para as rimas do moita treta! O olhando moita treta, moita treta, moita treta, na casa! Aê! O voz da treta chega representando o povo Tá com inveja? Fulei de novo! Tente só, desmai de milhão, que é tempo pra te falar É, gordinho, você trabalha Eu pulo, mas eu já puxuto pra fora da batalha Ae, tipo trampolim, hoje não é trampo, mas o trampo você perde pra mim Ae, sou capacitado mentalmente, ao contrário de você, corpo deficiente Oh, não sai lendo, é porque você tem gordura de MC que o seu rap tem peso Ae, o seu corpo fracassado, caminha, vai ali comer uma coxinha, vai comer vitória Pode pá, anda com o Zocan pra poder se alegrar Mas aí meu pai, você é um gordinho horroroso, não vem aqui querer cantar vitória que você não é um gordinho gostoso Por isso que eu sou eu mesmo, eu faço com essa ideia Não me ridicularizo, faço vergonha só pra animar a plateia É foda, eu vou aqui no destino, fica dançando e pulando, achando que é dançarino A do cordão é bom, mas cê nem mudo Como se acha, manda sua rima manjada já por todo mundo Então, eu falo na cultura, cê fala da minha aparência que não tem nada a dizer da minha postura Então, cê tá ligado que vai ser assim? Enquanto eu vou mandando no freestyle, é ruim A minha improvisada tem as manhas Hoje eu ganho uma batalha, a folhinha ainda rouba suas maçanhas Então, foda-se o que é que eu vou fazer Foda-se também o que é que eu vou comer Eu como a vontade na real, porque tudo que eu como os bosquete você não deu nenhum real 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! Aí Moita, vai ficar sem carona, hein? Vai ficar sem carona Quem começa? Moita, a trota começa! 3-0! 4-0! 4-0! 5-0! 5-0! 5-0! Olha só, ratinho de comida Ratinho de mocoque De comida entendeu? Ratinho de comida não, mas o de mocoque não sou eu Então, eu tô aqui na moral Na quebrada conhecida e na casa dos outros rouba a cueca do farol 5-0! 6-0! 7-0! 9-0! 9-0! 7-0! 9-0! só ele moscou, e sabe que na rima agora não acompanhou tem um cara acelerado, corrindo, espaldado cheio de coisa na bala, porque ele roubou maio aê, aê, eu não cuido da vida alheia se cê for pra praia, eu não dá maio, maio que coisa feia, aê pêta atenção, não sei o que é feio, você é doidor é contraditório, e tá no quase não cuida da vida dos outros, imagine se você cuidasse Aê, eu vou ser vacilão, na Bahia Grande tem pedor, é o Muita Boqueirão Aê, por isso que eu amando o rebelde BD, tem o Rio pedido pra caralho em São Paulo, rebelde Tietê Aê, vai lá dizer que esse não é rebelde, famoso Rio perde Que zoado, vou falar pra você, Tietê, que na batalha hoje é o Rio do C Então, eu falo pra você, que é verdadeira, sua rima é falida igual janeiro com a cantareira Vamos pra essa batalha, família Vamos lá, vamos lá Parulho, parazima do Muita Treta Parulho, parazima do Nefão Muita Treta Refel Mãos para o Muita Treta, por favor Mãos para o Refel Tem que contar Por favor, mãos para o Refel, fica levantado Para o Refel, fica levantado Ah, nossa, protesto A assura O Refel Obrigado.